Eu sou o da Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki E aí galera, quer aprender a fazer isso aqui no seu Shino Live no Roblox? Sim, colocar o manda Akatsuki aqui no Shino Live, no seu personagem no Shino Live Então assiste o vídeo até o final, deixa o like e se inscreve porque hoje maluco Hoje tu sai aqui como um membro da Akatsuki Bora pro vídeo, fui! O que vocês acharam? Curtir o manda Akatsuki aqui no Shino Live? Então hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como colocar o mando da Akatsuki Como você vestir o seu personagem aqui do Shino Live no Roblox, beleza? Com o brabo, poderoso, magnífico, mais esplêndido mando da Akatsuki aqui no Shino Live Então mano, já deixa o like, é muito importante, ok? E bora pro vídeo, zau, maluco! Respiração da Mendingai, gente! Deixa o like! É aquele maluco de novo! E aí meus amigos, beleza? Eu sou o T-Civen e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo E como eu disse, como eu prometi no início desse vídeo Basicamente, hoje eu vou ensinar pra você como colocar o manto da Akatsuki aqui no Shino Live Lembrando que se vocês curtirem, mano, eu posso fazer um vídeo Ensinando pra vocês como conseguir colocar qualquer skin personalizada aqui no Shino Live Beleza? Que tem como sim, é possível E aí é possível, meu amigo, é possível sim Mas bom, basicamente pra gente iniciar esse vídeo e conseguir colocar o manto da Akatsuki, beleza? Basicamente a gente vai ter que ir no Myronu, beleza? Antes alguém comenta, tipo, ah, se vai lá na pedrinha Porque algumas pessoas, algumas pessoas sabem e algumas pessoas não sabem Que basicamente aqui nesse cantinho, beleza? Ó, se diga aqui, mano, a dica é boa, cara Ó, aqui nesse cantinho de casa você não saiba Aqui nesse cantinho você pode meio que personalizar os olhos da Genkai Por exemplo, aqui eu posso pegar, sei lá, uma Akuma, sabe? O símbolo da Akuma e transformar num, realmente num Sharingan Pra quando eu ativar a Akuma, aparecer os tomois do Sharingan, beleza? É mais ou menos nesse esquema, só que um pouco diferente, beleza? Porém, aqui nesse pedrinha você meio que muda as Genkais, tá? E você não muda aqui, no caso, a customização dos personagens Por exemplo, ó, é o Customize Your Samurai Speed Ou seja, customizar os seus itens aqui no Shino Live E também incluindo também Genkais, beleza? O mais que a gente vai fazer hoje é a customização no personagem Na skin do personagem, beleza? No caso, no design e tal, beleza? Mas, bom, como eu disse, a gente vai basicamente ter que ir lá no menu inicial Porque basicamente a gente vai trabalhar lá nas roupas, né? No caso, no cabelo, nos olhos, no caso, peito, né? No caso, a roupa, a camiseta e tal E também as calças, ok? Então, basicamente, nessa área que a gente vai trabalhar E vai conseguir colocar o mando da Akatsuki Mas lembrando, se você não for no canal, deixa o like, que é muito importante Se inscreve Deixa o, mano, o likezão Se tu não deixar o like, não vai conseguir, não vai funcionar, mano Eu tô avisando Tô, ó, jogando aqui, ó Ó, ó, não vai funcionar Deixa o like aqui, é muito importante Mas, ó, tamo aqui no menu inicial, beleza? Lembrando, vindo aqui em Edit E basicamente, a mágica da parada vai acontecer Vai acontecer aqui, beleza? No cabelo, no face, birds, bands, outfit e shorts Na verdade, é só no outfit, birds e face, tal, ok? Onde a gente vai trabalhar, ok? Mas se quiser me mudar o cabelo também, vai ter vontade de vocês Beleza, o que é que acontece? Pra você conseguir colocar o manto da Akatsuki aqui Você vai ter que vir no caso aqui em Outfit, beleza? E basicamente, eu vou mostrar Eu vou, no caso, deixar um código aqui na descrição do vídeo, beleza? Uma numeração Juntamente, no caso, ó Essa aqui, no caso, é a camiseta E também a calça Ou seja, vai ter um código na descrição que você vai colocar aqui, beleza? Clicando aqui em Sheets ID, beleza? Basicamente, ele vai meio que pedir um ID O que é esse ID? ID, basicamente, é a numeração Basicamente, da skin da Akatsuki, tá? Isso aqui é uma numeração meio que aleatória que eu coloquei, beleza? Mas, basicamente, Sheets ID É, basicamente, a numeração da skin, ok? Mano, você nunca vai ver aqui a numeração Tipo, uma letra, tá? Lembrando É sempre numeração, beleza? Mas, ó A numeração do Outfit que a gente vai usar aqui Que, basicamente, vai ser da Akatsuki, beleza? Eu vou usar, no entanto, aqui o Outfit da camiseta Basicamente, é essa numeração aqui, beleza? 72, 00, 40, 54, 53 Então, essa que é a numeração pra roupa do personagem Ó, já vou deixar aqui se vocês quiserem colocar, beleza? É, então, é isso aqui Repetindo 72, 00, 40, 54, 53 Então, lembrando Essa aqui é a numeração do Outfit da parte de cima, tá? Da camiseta Então, uma coisa pra não usar errado Porque, ó Presta bem atenção no que eu vou falar agora, ok? Isso aqui, basicamente Você não vai gastar Robux, tá? Então, fica bem tranquilo O que você vai gastar aqui Usando isso aqui Como você pode ver aqui Em comprar Você vai usar, basicamente, 2.500 Real Coins, beleza? Mas, pra quem usou o código De 150 mil Real Coins E não, tipo, gastou com coisa Não tá com os 150 mil Não vai ser nenhum problema, tá ligado? Então, o que você vai gastar aqui Vai, basicamente, ser os seus Real Coins Então, toda vez que você for trocar Você vai ter que colocar Beleza, vamos lá Então, ó Vem aqui dar um burn Ok, beleza Coloquei aqui Deixa eu só tirar aqui, ó Deixa eu só tirar essa skin aqui Pera aí, vamos lá Calma, 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 calma Só tirar isso aqui, ó Porque isso aqui querendo ficar por cima Tá, opa Volta Beleza, aí Calma Calma, cadê aí? Cadê? Tira, tira, tira Calma Não tá tirando, mano Tá, pera Vamos lá Até o momento que vai tirar isso aqui, cara Acho que foi totalmente pro lado contrário Calma No zero, fica No zero, tira Ah, beleza Zero, beleza Então, tá, mas aqui, ó Com o manto da casa do seu dia na camiseta E, bom Agora aqui no Pants É, Pants ID Basicamente, essa aqui É a parte da calça Então, aqui nessa calça É um ID diferente Não é o mesmo ID, beleza Então, na parte da calça aqui Basicamente, vai ser esse daqui Que, no caso, é 72 72000 0040 7142 A numeração da parte de cima aqui São idênticos, né Da parte do sete Até o último zero Mas, cuidado Tá A numeração muda O que muda é o quê? O de cima Que é a camiseta É 54, 53 E a parte de baixo Que é, no caso, são os pés É 71, 42 Então, novamente Vai gastar 2500 Nossos Hellcoins Sua culpa Vai ser Hellcoins Beleza Não, Hellbox Hellcoins E aqui A gente vai colocar aqui No caso, então A parte de baixo Do manto Da Akatsuki, mano Olha isso que foda Lembrando que, mano Como vocês podem ver Basicamente, aqui na parte Dos meus pés Tá usando aqui Também que tem uma Uma bandaninha aqui, né Ó, lembrando aqui Ó Você pode ver Aqui no Outfit 1, beleza Só que se eu mudar Olha isso Saiu Se eu voltar pro 1 Então não tem mais Ou seja, eu perdi A instrução Que eu fiz aqui Do meu personagem Eu perdi Ou seja, se você for mudar Essa parte que você mudou aqui Você vai perder A alteração que você fez Vai perder 2500 Hellcoins Na verdade 5.000 Hellcoins, né Porque são 2.500 4.000 No caso 2.000, 2.000 4.000 Mais 500 de cada 5.000 Hellcoins que você perdeu Beleza Então toma bastante cuidado Com isso Deixa eu tentar aqui Tirar a parte do A parte aqui Das pernas Aqui, ó Deixa eu ver É aqui que tira? Não Não, não é que que tira Cara, não É aqui no caso Muda na Pera, essa aqui é a barba Deixa eu ver Troca aqui Beleza Essa aqui é face Essa aqui é detalhe da perna Calma, essa aqui Essa aqui vai tirar Vai ser um saco Pera, calma Beleza Tirou Beleza, tiramos Ok, então mesma coisa Ó, vamos lá Dar um burn aqui Que tá salvo aqui Já o preset Deixa eu só arrumar isso aqui Ó Tirar isso aqui Beleza E com isso A gente tem aqui no caso O full set Da Akatsuki Mano Olha isso Que foda Então dessa maneira aqui Você vai conseguir no caso Colocar o outfit da Akatsuki No seu personagem Lembrando que, ok Quando você dá o burn E você for mexer Nesse outfit aqui Mexer no outfit aqui Se você mudar Você vai ter que recolocar E vai gastar mais real coins Beleza Mas se você mexer Sei lá aqui Na parte de band Na beard Na face Que você não alterou nada Não tem problema Que não vai mudar Beleza Então pode mexer aqui Na coach de boa Acessórios de boa Só não vai mudar No outfit que a gente colocou aqui Se você mudar aqui Aí sim Vai alterar Então como vocês podem ver Basicamente Tá aqui no servidor público Aqui do China Life Tá ligado E tamo aqui Com um poderosinho Maravilhoso O mais lindo do mundo Manto da Akatsuki Representando aqui Maluco Respeita Então dessa forma Você consegue personalizar Qualquer skin No caso Qualquer personagem Seu Aqui no China Life Lembrando novamente Que os códigos Pra você no caso Fazer essa paradinha Tá aqui na descrição Beleza Então mano Pelo menos pode retribuir Deixa aquele like Que é muito importante Também aproveita Pra se inscrever E ativar O sininho da notificação Que isso é muito importante Lembrando Se quiserem mais vídeos Como esse Mano É só pedir Deixar o like E acompanhar Que serve todo dia Aqui no canal 11h45 E 15h45 Só que também No meu Instagram Que é Underline Tercibe Beleza Comenta se curtiam O que vocês acham Ok Se querem mais Se querem que eu traga De outras formas De como personalizar Com outras e outras maneiras Beleza Que tem como sim Então é isso Um abraço Falou E até o próximo vídeo Fui